Vamos, cabaré do vaqueiro! Sucesso novo aí! Vai! Vai! Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionado, bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo entra, desce o risco e desce o gelo! Vai! Uh! Ei, da força! Romero do paredão! Alba e da vaqueira! Onde você diz? Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionado, bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo entra, desce o risco e desce o gelo! Cabaré do... Cabaré do vaqueiro Mulher só selecionado, bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo entra, desce o risco e desce o gelo! Cabaré do vaqueiro, só quem não paga é mulher Quer cachaça derramando pra gente lavar os pés Se for feia que não entre tem que ser selecionada Tem que trazer uma revista com a sua foto na capa Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionada e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até que o cavalo entra, desce o risco e der Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionada e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo entra, desce o risco e desce, gênero Vai, vai, gajueiro, clube do Iguacu, ponte os paredões Meu parceiro Júnior e Barçom Adesivo de morada nova, meu vaqueiro desce em costas E do cabaré do vaqueiro, só quem não paga é mulher Quer cachaça derramando pra gente lavar os pés Se for ver, aqui não entra e tem que ser selecionada Tem que trazer uma revista com sua foto na capa Paredão do vaqueiro, paredão do vaqueiro Mulher só selecionada e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo entra, desce o risco e desce, gênero Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mulher só selecionada e o bolso cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Até meu cavalo entra, desce o risco e desce, gênero Vai, vai, baredão fogaça Paredão fogaça, Felipe da Pecaíra acima Meu parceiro, gesto é posso lima Rogério, coções, dando junto Relâmpago, tomigais, ontem da piuna Taberna, pizza na marapona em Fortaleza Paredão 57 E meu parceiro é do vaqueiro Eita, forroção Romero do Paredão Paredão fogaça Relâmpago, tomigais, roger e gostões Que é sulima Eu vou curtir, eu vou beber Com a galera eu vou curtir, eu vou beber E lá no posto eu vou fazer A barra quando eu ligar o meu Longe, Cedês Longe, Cedês Longe, Cedês Longe, Cedês Longe, Cedês Vora beber Puxa 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 o fogo, GG Eu vou curtir, eu vou beber Com a galera eu vou curtir, eu vou beber E lá no posto eu vou fazer A barra quando eu ligar o meu Vai, vai E papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Para beber Eu vou curtir, eu vou beber Com a galera eu vou curtir, eu vou beber E lá no posto eu vou fazer A farra quando eu ligar o meu Vai! E papa papapá Paredão Pabilindu Paredão Bora Bebe bó 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 bei bó 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 Daí comigo, paredão dos primos Inédio Forrozeiro de Balmárcia Daí comigo, tabernopizza da Marapola em Fortaleza Gerson de Poço Lima e Rogério em Gostos Ei, Romero do Paredão Vai, 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 vai Hoje eu vou chegar chegando, é melhor se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Tome em cozina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém acende ninguém O mundo gira, depois da fequina Olha o som do carro, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, para a novinha descendo Eu já tô vendo, para a novinha descendo Vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo, eu já tô vendo Eu já tô vendo, para a novinha descendo Vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo, vai descendo Vai descendo Hoje eu vou chegar chegando, é melhor se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Sou de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém acende ninguém O mundo gira, depois da fequina Sou do som do carro, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, para a novinha descendo 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 Vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Meu parceiro misão, carretinha da riqueza Estúdio CMD Entendimento, Clávia Mariano, tá comigo Céu, 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 Céu de FD Moral Tá aí comigo, aqui no Paredão Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia, não sei mais se é dor ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais com ele toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda como um vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia, não sei mais se é morte ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais com ele toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda como um vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó E a culpa é sua que não teve dó O T.R. do Filho de Terremoto Barracas é branco e tabuleto O nosso tá comigo Meu parceiro é lá no Tomigás Vai R. Alvo Closso Arthur Raquel tá comigo Meu parceiro Sérgio da Berra Pizza Meu parceiro Rafael Almeida Sucesso Valtero do Faredão R. Alpermório Nova Essa aqui tá estourando os faredões Lourdes Cepias Eu já tinha tomado uma noz de cerveja Quando o guarda me parou Na pista, a lei seca, mandou gostar Eu descesse do carro Parfume de acusou Eu tinha consumido alto Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Eu já fui ao meu senhor Eu já dirigindo o bebador Aí bateu o desespero O guardinha da Blito Vai, libera eu Eu que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão O senhor tem razão Lembrei que ela tem habilitação Segredo pra eu ligar Obrigado por me parar Meu parceiro Rogério Produção de Maranhão Tá comigo aí Meu parceiro Neto Céu O homem do Piauí Eu já tinha tomado uma noz de cerveja Quando o guarda me parou Na linha de taliceira Mandou gostar Eu descesse do palco Parfume pra com jogo Eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu vejo como tá preso Quando a fé é meu senhor Quando a dirige no bebador No corpo No corpo No corpo No corpo No corpo Aí bateu o desespero O guardinha da Blito Vai, libera eu Eu que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu O meu parceiro Neto Céu O meu parceiro Neto Céu O senhor tem razão Lembrei que ela tem habilitação É um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Olha que guardinha da Blito Vai, libera eu Eu que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu O meu parceiro Neto Céu Eu tenho razão Lembrei que ela tem alimentação É um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Barredão das tofinhas de tabuleto norte Barracacha branca da funde para o Robson Vai, vai, vai E é que cê tem moral Bota pra eu descer Tchê, tchê, tchê Vai, vai Romero do barregão Ô maracujá O de Cibias Oi, mãozada na cara Rapariga no chão A mulher minha show Tá no cabaré do jogo Oi, mãozada na cara Rapariga no chão A mulher minha show Tá no cabaré do jogo Vai Romero do faredão Tome forró Eita E pega E lá no cabaré do João É o mais top da cidade Só tem queiga bonita Feita de qualidade Eu tava viciado de manhã Tarde de noite Caparra bariqueiro No cabaré tinha o outro Minha mulher descobriu Me tomei na tabela Ela batia em mim Eu acompanhava dela Eita mulher valente Deu na queiga de xibã Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher minha show Tá no cabaré do jogo Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher minha show Tá no cabaré Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher minha show Tá no cabaré do jogo Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher minha show Tá no cabaré do jogo E foi no cabaré do João, ela é o mais top da cidade Só tem regra bonita, regra de qualidade Eu tava me ensinado de manhã, tá divino Camarra, barrigueiro, cabaretinho Minha mulher descobriu que também tá planilha Ela batia em mim, eu apanhava dela Eu tava mulher valente, deu na queira de chinelo Foi mãozada na cara, rapariga no show A mulher me achou, tá no cabaré do João Foi mãozada na cara, rapariga no show A mulher me achou, tá no cabaré Foi mãozada na cara, rapariga que tome, que tome, que tome, tome Foi mãozada na cara, rapariga no show A mulher me achou, tá no cabaré do João Paralha, barrigueiro, tiquinho de uma Ei, a forrosa, baratinho de moreira Gigante palhanense E a galera de Palhano tá comigo no forró Ei, a grande vaquejada E o São José Palhano E eu vou tá lá em dia dezesseis Romero do Paredão Vamos agradecer O repertório com o Roseiro mais atualizado no Brasil Como disse ele isso A mão no copo e o cotovelo no balcão Eu me acendo, ai vai pro seu jurão Até porque não consegui me segurar Nem deu vontade de saber onde ela tá Cada prova que eu olho Eu adoro com o fome Eu dou um golo e choro Dou um golo e choro Minha vida parou E que a dela foi Aí eu fui bebendo seu João enriquecendo É que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô É que saudade do caramba que eu tô É que saudade do caramba que eu tô Desgringa logo esse vai pra se não Eu vou morrer de amor Com a mão no copo e o cotovelo no balcão E de acendo, ai vai pro seu jurão Até porque não consegui me segurar Nem deu vontade de saber como ela tá Cada prova que eu olho Eu adoro com o fome Eu dou um golo e choro Dou um golo e choro Minha vida parou E que a dela foi Aí eu fui bebendo seu João enriquecendo É que saudade do caramba que eu tô É que saudade do caramba que eu tô Desgringa logo esse vai pra se não Eu vou morrer de amor É que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô Desgringa logo esse vai pra se não Eu vou morrer de amor Como era do paredão Olha que aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor mesa E a galera vai pro lado A parra é garantida E não tem frescura não Eu tô falando é do empresário Que estourou no paredão Aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor mesa E a galera vai pro lado A parra é garantida Não tem frescura não Eu tô falando é do empresário Que estourou no paredão E dinheiro no bolso A carta do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso A carta do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso A carta do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso A carta do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado A parra é garantida, e não tem pressura não Vou levar meu paredão pro Rolls 222 Olha que aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado A parra é garantida, e não tem pressura não Vou falar pra empresário, que estourou no paredão E dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que dinheiro no bolso, olha que a gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Ora tu bateiro? O Sérgio, tabela pizza Romero do paredão, olha belão paredão com as pessoas Tomi, 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 Tomi Caras do paredão de São Paulo Tamo junto Eu moro com a raquejada Romero do Paredão Bota pra descendo Começou Vai, vai Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso que eu vi, você é o amor da minha vida Agora eu tô bebendo, tô ouvindo, Pablo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo, Pablo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Romero do Paredão Bora, é louco, as pessoas Meu parceiro Igor Carvalho Divulgações de caixinhas Galera do Maranhão, tamo junto Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô bebendo, tô ouvindo, Pablo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo, Pablo Pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, eu não te esqueço Meu parceiro Jéssico, Deposso Lima Rogério Coções Helano Tomigás Felipe da Pica aí na cima Gutierre, Feito Terremoto Romero do Paredão Meu parceiro Afan Almeida do Parano Tamo junto, Júlio Imbaçu Júlio Jéssico José Lido do Paro Forrozeiro Diedito, Diedito Acessório Tchô, 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 tchô Pisa com a bota vaqueiro Que a barra conquistou Tchô, 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 tchô Vai gritando tchê, tchê, tchê Vaqueiro Namorador Vamos pra vaquejada Tá tudo preparado Hoje tem barra de vaqueiro Cavalo tá selado O sol tem gente do gado Levando a boiada Vou ver acompanhado Com a mulherada E lá na pista O show vai começar O vaqueiro Faz a poeira levantar Valeu, pô, e gritou O locutor Liga o paredão Que a barra começou Tchô, 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 tchô Pisa com a bota vaqueiro Que a barra começou Tchô, 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 tchô Vai gritando tchê, tchê, tchê Vaqueiro Namorador Tchô, 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 tchô Pisa com a bota vaqueiro Que a barra começou Tchô, 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 tchô É gritando tchê, tchê, tchê Vaqueiro Namorador Vamos pra vaquejada Tá tudo preparado, hoje tem farra de vaqueiro, cavado, parcelado O sobrinho do gado, levando uma boiada, com quem é acompanhado, como a mulherada E na pista o show vai começar, o vaqueiro faz a poeira levantar Valeu, foi e gritou, o loco trou, liga o maredão que a farra começou E tchou, 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 fiz a cambora da vaqueiro que a farra começou Tchou, 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 vai gritando tchê-tchê, vaqueiro namorador Tchou, 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 vai gritando tchê-tchê, vaqueiro namorador Bora meu parceiro, Elton Danix, é o de Boa Viagem Estourem nos paredes, é o de Boa Viagem, meu filho Quarto, dedo aqui no encontro Gesso, dedoço, limpe, rogero e coções Lelando Tomigás Piquei na cima, melhor que Fortaleza Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Vou voltar e já vai começar Violino tocando, a noiva chorando Coração acelerando, a aliança chegou Ideia lotada, o padre perguntou Nem alguém com pressa, o pior é o presente Vale agora, o carne se passei E eu olhei pra trás, meus amigos chorando Os meus amores antigos tão todos morando Ainda bem, que tem você no lado afano Longe, C.P.S. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Galera do Póredo, das novidas, da Mulherou Póredo, Gerson, Maia, F3 e DETERDIMENTOS Tem alguém que confessa o viola e o presidente Para a dor do país e pra sempre E eu olhei pra trás, meus amigos choram Os meus amores antigos não foram me olhando E ainda bem que tem você no abacano Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde pra de solteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Me casando é boa, só perde pra de solteiro Galera do Póredo, Gerson, Maia, F3 e DETERDIMENTOS Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mais de cada três palavras Você é um problema que eu quero ter Eu vou saber o que eu não consigo Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de queda Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Só que você tem já vem Você é a corda nova que eu aprendi a andar E sabe o que você tem? Só que você tem já vem Só me deixa aí Porque sabe que eu vou voltar Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Mesmo sabendo que eu não consigo Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de queda Sabe o que você tem? Só que você tem já vem Você é a corda nova que eu aprendi a andar E sabe o que você tem? Só que você tem já vem Só me deixa aí Porque sabe que eu vou voltar Toma para abraçar Toma para abraçar Pegando de forró Romero do paredão Bora Fábio Bora Nairo Galera do forrózinho está comigo Olha meu parceiro trândeta divulgações Romero do paredão Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu me meto até sequestro Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu me meto até sequestro Vai! Se para no forró A rei que a papai chegou Comigo aí! Longe se diz Acabar virado no domingo quando fui bater na praia Eu e meus amigos loucos procurando farra Quando vim duas gatinhas na parada de governo Então a ré vai sequestrar, eu não tô de brincadeira Com a minha cabeça isso não é um razão Sequestro de farra não reagente a no carro Fica calada, toma logo a gelada Bora curtir, bora beber Até amanhã eu te deixo em casa Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu me meto até sequestro Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu me meto até sequestro Paredão fogo, garça Estou em cima do dinheiro Bora meu parceiro, Jefferson, vai F3, entretenimento Tava virado no domingo quando fui bater na praia E meus amigos loucos procurando farra Quando vim duas gatinhas na parada de bobeira Então a ré vai sequestrar, eu tô de brincadeira Com a minha cabeça isso não é um razão É questro de farra não reagente a no carro Fica calada, toma logo a gelada Bora curtir, bora beber Até amanhã eu te deixo em casa Eu não presto, eu não presto Pega nas gatinhas, eu me meto até sequestro Eu não presto, eu não presto Pra pegar as gatinhas, eu me meto até sequestro Filipe da Pica, Irassema Vai, vai Arreda, o Imbi, Mostro, Canindé Eu, parceiro, Júlio de Batu Adesiva, adesiva, no Tudimorada Nova Rogério Cochões Gerson, Deposso, Lima Ô merda, o paredão Paredão e o Imbi, Mostro, Canindé Paredão focaça Daqui Ô pararapa, ô pararapa E na balada ela fica loucaça Ô pararapa, ô pararapa E na balada ela fica loucaça Vai, vai Vai, não cedês Arrrrrr, não cedês Pente, terremoto, com maracujá Paredão, nós novinha E joga o tapete vermelho pra ela passar Hoje ela vai aprontar Hoje algum lugar roda aqui só pra relaxar E se tiver balada é só chamar Se tá acompanhada com suas amigas na festa Ela faz loucura O pai se despede a noite Vai começar a aventura Porque ela é top e ela é massa E na balada ela fica loucaça Porque ela é top e ela é massa E rouba a cena por onde ela passa Bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente, ela sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente E virou amigada ressaca Pararapa, ô, pararapa E na balada ela fica loucaça Ô, pararapa, ô, pararapa E na balada ela fica loucaça E joga o tapete vermelho pra ela passar Na dança é desse Tô na balada aqui só pra relaxar E se tiver balada é só chamar Se tá acompanhada com suas amigas na festa Faz as loucuras O pai se despede a noite Vai começar a aventura Porque ela é top e ela é massa E na balada ela fica loucaça Porque ela é top e ela é massa E rouba a cena por onde ela passa Bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente, sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente E virou amigada ressaca E pararapa, ô, pararapa E na balada ela fica loucaça Ô, pararapa, ô, pararapa E na balada ela fica loucaça Ô, pararapa, ô, pararapa E na balada ela fica loucaça Ô, pararapa E na balada ela fica... Agora tá desesperada porque viu que me perdeu Valeu, valeu, valeu Se briga com outro cara já não é problema meu Valeu, valeu, valeu Bora meu parceiro misão Da carretinha, da riqueza do Maranhão E chegou da balada e viu que eu sou o top do Brasil E não sabia que tinha em suas mãos Mas cara feia, ele é o menino ceiro Chamou as amigas e foi chorando o banheiro Quis fazer semia, dançando com todo o cara que passava Tadinha, eu não tive peninha Porta da rua, essa é mentinha da casa E agora tá desesperada porque viu que me perdeu Valeu, valeu, valeu Se briga com outro cara já não é problema meu Valeu, valeu, valeu E agora tá desesperada porque viu que me perdeu Valeu, valeu, valeu Se briga com outro cara já não é problema meu Valeu, valeu, valeu Uh, vai, vai A arredinha da riqueza A arredinha da riqueza tá comigo A arredão e me mostra o que me der Uh Eu vou na balada e viu que eu sou o top do Brasil E não sabia que tinha em suas mãos Três cara feia, entrou em desespero Chamou as amigas e foi chorando o banheiro Quis fazer semia, dançando com todo o cara que passava Tadinha, eu não tive peninha A porta da rua, essa é mentinha da casa E agora tá desesperada, canta aí Vai, falou, valeu, falou, valeu Se briga com outro cara já não é problema meu Falou, valeu, falou E agora tá desesperada porque viu que me perdeu Falou, valeu, falou, valeu Se briga com outro cara já não é problema meu Falou, valeu, falou, valeu Uh, vai, vai A arredão das dovinhas tá comigo Gol, Maracujá Camerda, Pizzas Erano, Tumigás, Rogério, Construções Gerson, Deposolina Bora meu parceiro, Arthur Raqueiro A arredão, Fogaça Uh